Vamos falar de uma outra bronca aqui na cidade? Sabe quando você chama um serviço da Sanepar? Os caras vão lá e abrem a sua calçada. Uma empresa faz isso. Abre lá a sua calçada, faz o reparo, troca cavalete, mexe na tubulação, faz a ligação do esgoto, beleza. E fica lá depois dessa plaquinha a terra e o buraco. Por quê? Porque não é a própria Sanepar que faz. Eles terceirizaram o serviço para uma outra empresa, beleza. Desde que essa empresa entregue o serviço de qualidade dentro do prazo estabelecido. O que acontece, depois foi uma bandeira que o Balanço Geral e o Estadeleto levantaram, aqui da RIC TV, é de que demorava demais, demais. E a qualidade do serviço não era a contento. Agora, qual que é a novidade? Tem um comitê municipal que já existia e agora com mudanças na lei, vai poder fiscalizar mais de perto. E até multar a Sanepar, caso o serviço não seja feito do jeito que tem que ser feito. Vamos ver aí, encher a tela. No meio da rua, atrapalhando o trânsito. Em cima da calçada, dificultando a passagem dos pedestres. E até na porta de casa. Os buracos deixados por obras da Sanepar foram motivo de dor de cabeça para muitos londrinenses. Quando dá sol, é poeira. Quando chove, é lama. Pessoas que podem ter problemas de visão, né, e cair nesse buraco, cair ali, é difícil, né. Desde o fim do ano passado, a RIC TV tem denunciado a situação que se espalha por todos os cantos da cidade. Depois que o Balanço Geral e o Cidade Alerta começaram a expor o problema, a prefeitura passou a receber dezenas de denúncias de crateras abertas e largadas para trás. Obra das empresas terceirizadas e até quarteirizadas pela Sanepar. Mais de 120 buracos foram noticiados de uma vez só ao poder público, que se viu obrigado a tomar uma atitude. O Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto já existe há bastante tempo, mas até então ele só podia fazer isso mesmo, acompanhar o serviço e notificar a Sanepar. A partir de agora, com a publicação dos novos decretos, o comitê vai ter mais poder e autonomia. Na prática, isso significa que o poder público vai poder multar as empresas terceirizadas, caso elas descumpram o que está previsto em contrato, no Código de Obras e no Código de Posturas do município. Quando nós detectamos hoje algum serviço que é feito de forma equivocada, ou não de acordo com o Código de Obras, dentro de um prazo, com qualidade, oferecendo um mínimo de dignidade para quem está ali sofrendo as consequências dessa obra, nós notificamos ao tal de Agenpar, que é uma agência regulatória do governo do Estado, ela que tem o poder hoje de fiscalizar o contrato. Nesse sentido, a Agenpar fica em Curitiba, não tem ninguém de Londrina, eles não conhecem a nossa realidade. Esse decreto vai dar forças para a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Fazenda poderem fazer e multar e penalizar as empresas terceirizadas quando elas ferirem o Código de Obras e o Código de Posturas. A nova regra deve começar a valer nos próximos dias, assim que for sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati. Esse decreto vem no sentido de fazer frente, dar uma resposta para a população, para o Ministério Público, para o cidadão andrinense que não aceita mais serviços sendo prestados sem o mínimo de respeito ao cidadão. Bom, vamos lá. A Sanepar mandou uma nota para a gente, eu vou ler, depois eu traduzo. A Sanepar diz que mantém com o poder concedente mecanismos de avaliação permanente dos serviços prestados e está constantemente aperfeiçoando o controle dos serviços das empresas terceirizadas pela companhia. Traduzindo para você que não entendeu nada, ficou muito difícil de você entender, o Parra explica para você. Eles disseram o seguinte, que mantém uma boa relação com o município e com o município de Londrina, com a Prefeitura de Londrina e que cobra da própria empresa terceirizada um bom serviço. Prefeitura e Sanepar sempre se deram bem aqui em Londrina e tem que continuar, porque uma depende da outra. Agora, não dá para o município passar pano em serviço mal feito. Então, se existe o comitê e o comitê obriga e permite ao município multar a Sanepar caso o serviço não seja feito a contento, tem que ser feito isso. Simples assim. Ah, mas a Sanepar é órgão público também, tem a relação com o Estado. Esquece isso. Tem que ser serviço bom. E se a Sanepar não consegue colocar uma empresa que preste o serviço da forma adequada, troca. Quando ela coloca outra, troca de pessoal, enfim, resolva. Se tem prazo para cumprir, tem que ser feito do jeito certo. Caso contrário, a gente vai encher o saco. Sim, senhor, porque aqui a gente está do lado do povo sempre, o tempo todo, viu?